Olá, queridos irmãos e amigos, nós vamos hoje meditar num salmo de Davi, salmo de número 133. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união, é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba, a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. Como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Este é um salmo muito conhecido, muito cantado entre cristãos, entre os judeus também. Toda a celebração em que os irmãos estão juntos, eles lembram-se deste salmo da comunidade que se reúne em torno de um propósito comum. Este salmo, ele se volta então para a importância da comunhão, a importância do relacionamento comunitário. É muito importante nós termos em mente que a comunhão que a Bíblia diz, ela parte de um forte senso comunitário. Muito diferente da maneira como nós pensamos comunhão hoje, porque a comunhão moderna, ela se dá a partir das individualidades. Cada sujeito compondo um todo. A ideia bíblica é bem diferente disso, porque o sentimento comunitário, ele precisa ser construído a partir de algo comum e não de algo que seja próprio de cada indivíduo daquele grupo. É interessante notar a primeira leitura que nós fazemos, talvez isso não te salte aos olhos logo de início, mas os dois elementos usados para ilustrar a comunhão cristã são dois elementos que naturalmente não se misturam, a água e o óleo. Nós temos aí referência a esta água, este orvalho que desce lá do Monte Hermon e você precisa ter noção, uma noção geográfica, porque o Hermon está ao norte de Israel, na verdade na Israel atual, hoje ele estaria fora dos territórios de Israel, ali no Líbano, no atual Líbano, então o Monte Hermon, ele está situado nesta região de muita umidade, as águas são cheias, inclusive a maioria dos rios, dos ribeirões que estão na parte sul de Israel são regadas pelo degelo das montanhas do Monte Hermon. Então vemos aqui um contraste, pensando apenas na água ainda, sobre esta região norte, que está tão distante do Israel que nós temos hoje, e a sequidão que existe na região sul de Israel. Ou seja, há uma dependência completa do degelo dos montes ali, que compõem aquele lugar tão vistoso, tão bonito e tão rico, pela umidade que o Hermon, então, produz para irrigar todo o restante de Israel e outras regiões. Isso é muito importante ter em mente esse primeiro contraste. E a segunda metáfora que o salmista usa é o óleo, que era o óleo que indica uma unção sacerdotal. Os sacerdotes, quando eram ordenados, quando eles eram consagrados, reconhecidos pela comunidade, exatamente isso que significa a unção, era um reconhecimento público, comunitário, de toda a comunidade, que Deus, então, estava investindo aquele homem, no caso o sacerdote, com este óleo, com esta unção que descia sobre a sua barba. E a barba significava, representava um símbolo de importância. Os homens, eles usavam a barba como esse símbolo de virilidade, de autoridade. E o salmista tem essas duas imagens aqui na sua cabeça. Então, nós temos aqui uma indicação de que o amor fraternal, ele deve se construir, se constituir, a partir deste relacionamento de uma dependência, que a região sul de Israel tem do norte, por causa das águas que vêm de lá, e também deste movimento de santificação, que era isso que significava o sacerdote, ele se consagrava a Deus. Todo relacionamento precisa desses elementos. Precisa que o amor fraternal se constitua a partir da santidade, da santificação contínua, e desta troca, deste serviço que é oferecido um ao outro dentro da comunidade. O ponto central da verdadeira comunhão, como nós lemos aqui, é a bênção do Senhor, no versículo último, versículo 3. Tudo isso que nós lemos só faz sentido se o Senhor, então, ordenar ali a sua bênção e a sua vida para sempre. Hoje eu quero resgatar com você as palavras do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, quando ele escreve sobre a comunhão cristã. E eu vou ler as palavras dele. Ele diz assim, A comunhão cristã é comunhão por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Pertencemos uns aos outros, tão somente por meio de e em Jesus Cristo. O que significa isto? E diz Bonhoeffer, Em primeiro lugar, significa que um cristão precisa do outro por amor a Jesus Cristo. Em segundo lugar, significa que um cristão só consegue chegar ao outro por meio de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, significa que nós fomos eleitos desde a eternidade, aceitos no tempo e unidos para a eternidade em Jesus Cristo. Lindas as palavras do Bonhoeffer, quando ele aponta para nós o verdadeiro sentido do Salmo 133. Na verdade, a comunhão cristã não se encerra nos sentimentos apenas que nutrimos uns pelos outros, porque muitos desses sentimentos podem dizer sobre o que nós precisamos, não o que a comunidade precisa. Isso é muito importante, porque quando nós estamos em Jesus, quando nós olhamos para Jesus, quando nós nos sujeitamos a Cristo, então nós nos sujeitamos a todos os outros tipos de relação. O apóstolo Paulo fala sobre isso também. Lá na sua carta aos Efésios, ele vai dizer que todos nós somos um só corpo, o mesmo corpo, o mesmo espírito, que todos nós fomos chamados para uma mesma esperança. Que esperança é essa? O que nos une? A esperança de que só existe um Senhor, uma só fé e um só batismo. Então nós temos em Deus o nosso Pai, Pai de todos nós, este Senhor que está acima de todos, a nossa única razão de estarmos reunidos. Em seguida, no capítulo 5 e 6, o apóstolo Paulo, lá de Efésios, o apóstolo Paulo vai falar que nós devemos nos sujeitar uns aos outros com este entendimento, com este amor que nós lemos aqui no Salmo. Só assim, água e óleo podem se misturar. Porque no momento em que nós estamos em Cristo, todas as diferenças caem não porque não somos diferentes, mas porque nós aceitamos com humildade o Senhorio de Jesus sobre nós. Então que nós possamos orar uns pelos outros, que nós possamos desejar essa fraternidade com base, não nas nossas competências, mas no que Cristo fez por nós, segundo acabamos de ler aqui do nosso querido Bonhofer. Pai, ajuda o teu povo a reconhecer que nós só podemos ser um, só podemos estar unidos se Cristo fizer este milagre de juntar elementos diferentes, pessoas diferentes. Que as nossas diferenças enriqueçam o teu reino e a façam florescer, façam com que a comunidade seja bonita e frutífera. Ajuda-nos, então, nesta caminhada cristã a olharmos para o teu reino a partir de Jesus, não de nossas próprias vontades e desejos. Ajuda-nos, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém.